Olá, insos e valentinas, blakes e justins, como estamos? Confusão em bastidores de filmes, em Hollywood principalmente, não é novidade. Mas, em É Assim Que Acaba, tá complicado. Um título nunca fez tanto sentido quanto o assunto é bastidores desse próprio filme. O que era pra ser uma festa virou um enterro. Eu vou explicar toda essa treta como se você tivesse 5 anos de idade. Os principais responsáveis por essa bagunça são Blake Lively como produtora e atriz e o Justin Baldoni, que é diretor e também ator nesse filme. Juntos eles, inclusive, fazem o casal protagonista da história. O negócio é que, assim, é um filme que trata sobre violência doméstica. A Blake Lively quer amenizar a gravidade do assunto e o Justin Baldoni quer militar em cima disso, quer conscientizar as pessoas. E foi justamente essa divergência de opiniões que levou a uma pós-produção do filme caótica. Como também rixa nos eventos de divulgação oficial do filme e também a separação do elenco nesses eventos. Claro que eu preciso falar desse assunto, afinal, é o comeback da Serena Van Der Woodsen. Quase que literalmente, eu diria. Eu, um grande fã de Gossip Girl, estou aqui trazendo flores, tá? Pra falar desse filme, referência que você vai entender daqui pra frente e um pouco de Blair Waldorf aqui na cabeça. Ai, quem sou eu? Muito prazer. Eu sou o Breno Moreiru. Se eu sou o Meliê de tretas gringas de tutupel, que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. E também dando hype aqui no vídeo deste canal. Se você apertar o botão do like, pode ser, caso esteja ativado pra você, a opção de apertar o botão do hype. Que você só tem três por semana e ajuda o meu canal a ser ranqueado entre os canais com menos de 500 mil inscritos. Só alguns canais no Brasil tem isso. E o nosso ecossistema foi selecionado, meus amores. Só pra gente entender, assim, where do we stand? Onde é que a gente tá no meio dessa bagunça? Pois bem, eu, faxineiro de tretas, né, vim organizar esse quengarau. A história é a seguinte, a Colleen Ruever escreveu esse romance que é cheio de emoções. E fala da protagonista Lily Bloom, que com muitos traumas de infância, principalmente por causa do relacionamento dos pais dela, ela se muda pra Boston, realiza o sonho de ter a sua própria floricultura. Flores, tá? Esse vídeo, o figurino desse vídeo é muito meta. E aí ela se apaixona pelo Ryle Kinkow, que é um neurocirurgião charmoso e complicado. Ai, me descreveu. Essa é a parte do neurocirurgião. Como todo bom romance, as coisas não são tão simples quanto parecem. A Lily começa a perceber que esse relacionamento não é tão perfeito assim. Porque começa a ver ali uns padrões que lembram o padrão do relacionamento dos pais dela. E pior, o primeiro amor da vida dela, um homem lá do passado volta, que é o Atlas Corrigan. E aí ela fica em dúvida, será que eu pego o macho de agora ou será que eu pego o macho do passado? E aí tem muito drama, reviravolta, reflexões. O negócio é que essa história é tão bem desenvolvida quanto aquelas fanfic assim de watchpad. É o que muita gente diz e como a história é muito umbrega, claro que deveria fazer um filme, né? Inclusive, eu tô indo assistir depois aqui desse vídeo. É porque eu precisava contar a fofoca antes de saber do filme em si, entendeu? Tô mais curioso pra ver, inclusive, a química entre os dois richados. Os dois tretados. Porque a fofoca é independente, entendeu? O bastidor cresceu tanto que ele funciona sozinho, para além do filme. A Blake, gente, ela é muito Serena Vanderwood. Nossa senhora, olha a menina perfeita pro papel. Fontes anônimas disseram que houve uma ruptura entre os cineastas na fase de pós-produção. E que a Blake, produtora do filme, teria encomendado sua própria versão do filme. É o editor Sheen Raid. Que, por acaso, também é o editor do filme Deadpool e Wolverine. Estrelado por ninguém menos que o marido dela, Ryan Reynolds. Outra fonte disse ao The Hollywood Reporter que o fato da Blake encomendar uma outra versão do filme não necessariamente indica um desentendimento. Porque é algo comum que um filme passe por várias edições durante a pós-produção. E a equipe concordou com a versão final. do Justin Baldoni, não da Blake Lively. Você entendeu que a Blake Lively está trazendo o marido dela pra trampar, fazer um bico no set do filme que ela está participando. E que ele não tem nenhum vínculo empregatício. O filme já tem seu diretor que, inclusive, está atuando, que é justamente o Justin Baldoni. A Blake Lively... A Blake Lively... Nossa, eu tô com mania de falar Blake Lively. Ela quer ser produtiva até demais, né? Ela confundiu o cargo de produtora com a hiperprodutiva. O Demois já apresentou outra fonte dizendo que as brigas começaram pelos constantes atrasos de Blake durante as gravações e que o temperamento da atriz era genioso, principalmente quando recebia críticas durante o processo. Tal qual a Serena. Em contrapartida, essa fonte do Demois também afirma que Justin era visto como um diretor muito ruim e que teria conseguido trabalho apenas por relacionamento, não talento. Comentário aqui, ó. Off topic. Eu acho o Justin muito canastrão, gente. A cara dele, não sei. Não me passa uma coisa boa. Eu sou escorpiano com câncer de ascendente? Eu tenho um lado mais sensitivo. O que reforça a treta é que na internet as pessoas notaram que a dona Blake Lively em nenhum momento menciona e muito menos faz questão de estar perto do Justin Baldoni, principalmente na turnê de divulgação do filme. E oportunidade não faltou. O Justin deu entrevista pro Access Hollywood, Today Entertainment Tonight e Good Morning America, enquanto a Blake falou com a Vogue, Capital FM e CBS Morning. Além de outros veículos. E eles não fizeram uma entrevista junto? Sabe o que me passa? Sabe quando é trabalho de escola e cada um vai lá e faz sua parte? E que não teve nenhuma reunião assim de grupo? É só cada um trabalhando sozinho. O que confirmou de vez os boatos de treta é que boa parte do elenco gravou um vídeo para Vanity Fair, em que eles testavam o conhecimento de uns para os outros. Então, tipo assim, ai, eu acho que a Blake faria isso nessa situação. O negócio é que de um lado estava uma protagonista e o Justin Baldoni, que é o outro protagonista, não estava nesse vídeo. E era um vídeo justamente a nível pessoal do quanto você conhece a outra pessoa. Lá nos comentários, inclusive, quando você vai ver o que as pessoas estão dizendo, tem um comentário assim, o mais curtido, tá? Não existe elenco sem Justin Baldoni. Isso não faz sentido. É importante dizer que, lá nos Estados Unidos, o povo tá pendendo pro lado do Justin. Aqui no ecossistema, Moreiru, deixa um like, a gente vai tomar, assim, uma decisão lá pro final, porque são muitas camadas. Por exemplo, o Access Hollywood perguntou pra Blake como que ela tava lidando com a química em relação ao Justin Baldoni e como eles treinaram, assim, algumas cenas, né? Porque quando é uma cena íntima, tem como se fosse um coreógrafo de intimidade, um coordenador de intimidade. E aí, quando ela foi responder, ela não falou o nome dele. Ela foi lá e falou da importância de ter esses coordenadores de intimidade e elogiou a Colleen Hoover, que é a autora da história, como uma ótima cineasta. Eu achei Black Live, Leandro, que ficou com uma vibe de ser falsa, menina! Sabe da dona Geralda, do BBB? Não só a Black Live, ele está evitando mencionar o nome do Justin Baldoni, como também a Janis Leite, que também é a Tom no filme. E ela deliberadamente evitou uma pergunta sobre ele durante uma entrevista para um repórter da Deadline, que perguntou assim, como foi que trabalhar com ele, como diretor e parceiro de cena? E ela falou que, ai, deve ser muito difícil, né? Assim, para ele equilibrar dois trabalhos. Ela mesma preferia atuar. Ele não sei porque ele tomou essa decisão. Ai, eu queria ser uma mosquinha para ter voado, assim, nos bastidores. Claro que vários agentes honorários do FBI, fofoqueiros Brasil e internacionais foram lá investigar quem que estava se seguindo do elenco. Enquanto o Justin Baldoni está seguindo a Blake Lively e a Colleen Hoover, nenhuma das duas segue ele. Em todas essas entrevistas que ela deu, em nenhum momento ela cita o nome dele, gente. Diz ela, para a Hit Radio UK, ela falou, assim, por alto sobre um desentendimento que ela teve no set. Que, inclusive, ela falou assim, gente, não sei se eu deveria estar falando disso. Mas, ela alega que teve gente implorando para ela tirar uma música da Lana Del Rey de uma das cenas. Eu não vi o Scream quando eu ouvi o Cherry, da Lana Del Rey. Certo? Scream. Você me pediu para tirar aquele filme, aquele filme, do outro filme. Por quê? A mulher rindo assim, ó. Eu não deveria estar falando sobre isso. Gente, ela nem à toa, né, para fazer a Serena. Ela mesma, como que pode? Enquanto que o Justin Baldoni, para ela, disse o seguinte, sempre há atritos quando você faz um filme como esse, mas é justamente desse atrito que se cria a arte. Ai, ele é muito canassarão nas respostas, é isso que me dá um pouco de preguiça. E ele também disse que a Blake Lively estava muito envolvida durante a produção, que ela teve ideias incríveis. E ele foi um grau ainda maior no deboche, enquanto a Blake evita. Ele faz questão de falar dela. Ele falou que quando ele viu a Blake Lively pela primeira vez lá no set de filmagem, ele falou assim, é ela. Ela preenche todos os requisitos de Lili Bloom. Quando eu falo que ele rasgou elogios para a Blake, ele disse o seguinte, que ela é uma pessoa criativa, dinâmica. Cara, tudo que essa menina tocou ficou melhor. Eu acho até, inclusive, que ela podia ser a diretora. Eu acho que ela está pronta para esse cargo. Vai lá, Blake. Fala que o filme é seu. Vamos assistir. Acho que o que me incomoda é que ele tem muita boca. Papou com o rosto. E muito queixudo, né? E a repórter é assim, Justin. A repórter adorando. Falou assim, ai, vou amar. Amar quando sair essa entrevista. E a diretora está assim com a Blake. Eu acho que a diretora devia ser fã de Gossip Girl. E ela está amando estar próxima da Serena. Eu também amaria. Ai, eu ia amar a Blake de diretora. E você percebe a crítica? Quem quiser tomar partido, por favor. Ou seja, você imagina o King Haral que não estava durante as gravações desse filme. Eu estou doido para ver esse filme. Para tecer aqui críticas muito cabeçudas de um filme muito... Mentira, né? O filme tem uma mensagem cabeçuda ainda. Não podemos simplesmente falar assim, Ah, não sei o que, não sei o que lá. Vou assistir primeiro. Já assistiu? Comenta aí. Dá uma nota de 1 a 5 cristais. O que eu acho mais legal é que não só virou uma treta, mas também uma competição de quem é mais cínico. A Blake Lively e o Justin Baldoni... Eu acho que eles têm que fazer um filme que é... É assim que começou o nosso cinismo. Se você acha que o Justin foi cínico agora, se prepare, tá? Se você tiver um cinto de segurança, já coloca aí. Porque você vai ter que se segurar onde quer que você esteja sentado. Se estiver em pé, senta. O que está rolando assim nas redes sociais... É que a Blake Lively está tentando evitar a todo custo falar sobre a mensagem grave e importante do filme, né? É sobre violência doméstica. Vou falar aqui em VD, né? Para não ficar colocando pi toda hora. Só que ela não só evita, como ela também está menosprezando. Quando ela diz que o filme é divertido e toda hora... Não somente, gente. Ela está muito empolgada de voltar para o cinema porque ela fala assim... Gente, eu dei produtos de cabelo. Vocês sabiam? Não sabiam? Agora estão sabendo. E tem também a marca de bebida dela, né? Que é a Betty Booz. E aí, nos cartazes do filme, você pode ler as mensagens assim... Quebramos o padrão ou o padrão nos quebra. Podia ter em qualquer academia, né? Mas é o filme. Amamos, nos quebramos, juntamos os pedaços. Aí você vai no Instagram do filme e a legenda é assim... Chame seus amigos, vista suas flores. E o povo comentou assim... Meu Deus, que insensibilidade. Blake, via... Não é uma comédia romântica, por mais que você queira, tá? Fazer um papel romântico. Esse, no caso, esse não é. Aliás, é justamente o contrário. E aí, na noite de estreia do filme, lá em Nova York... Uma coisa bem Serena Van Der Woodsen... Até o final do vídeo, eu vou te convencer que a Blake Lively e a Serena... Uma só. Mas aí, ela foi perguntada assim... Lá no evento de estreia do filme... O que ela diria aos sobreviventes de VD... Que assistiram o filme? Aí ela diz assim... Eu acho que você é muito mais. Bem Suzana Vieira, assim... Eu não quero menimezar isso. Mas você é muito mais do que apenas uma sobrevivente ou uma vítima. Embora isso seja algo enorme, você é uma pessoa de múltiplas facetas. E o que alguém fez com você, não define você. Você define você. Tá naquela vibe, tipo assim... Parem de ter depressão? É simples. Tá triste? Parem de ter depressão. Só que essa, gente, foi até leve... Se comparar da vez que... Ela tava com o jornalista Jake Hamilton. O tal do Jake perguntou assim pra Blake Lively... O Blake Lively, deixa eu te contar... Se uma pessoa te abordasse na rua... E te pedisse um conselho sobre... Como buscar ajuda num caso de VD... O que você diria? Aí ela falou assim... Oh, Jake, eu vou te dar uma resposta melhor. Vai aqui um pouco de sarcasmo. Eu acho que eu ia ter que compartilhar... Meu número de telefone... Meu endereço... Minha localização... Não, gente, é sério. Ela falou isso. Só tem vídeo. Então, se alguém... Entende os temas desse filme... Vem ao redor de você em público... E querem realmente conversar com você... Qual é a melhor maneira... Para eles poder conversar com você sobre isso? Como você recomenda que eles falem sobre isso? Eles perguntam para a minha adressa... Ou meu número de telefone... Ou, tipo, a minha localização... Ou eu poderia apenas a localização... E aí nós podemos... O querido que está dando a entrevista com ela... Nem ele está acreditando. Assim, né? A Blake está apleiteando... Aparecer no vídeo de ranqueando piquemis. Que é uma coisa que eu já tenho aqui no canal. Vou ter que estar atualizando, né? Toda oportunidade que a Serena Van der Rootzen tem... Ela vai menos pesar, diminuir... E falar que é muito menos problemático do que é, entendeu? Vista as suas flores! Nessa entrevista aqui, gente... E vou deixar você escutar. A fórmula e a actualizar é uma grande honra. E eu... Para ver as pessoas... Para ver o filme e se conectar com ela... Não tem nada melhor do que você se conectar com um filme sobre VD. Sabe o que parece? Que ela queria muito participar da divulgação do filme da Barbie. Nossa! E aí ela quer fazer um grande espetáculo. Que, tipo assim... Barbie também tem uma mensagem cabeçuda por trás, né? Mas eu acho que ela está empolgada com essa parte, entendeu? De, tipo... Ai, nossa! Como é bom ser atriz, né? Como é bom participar desses eventos de gala. Tá, Breno, ok. O filme está sendo muito problemático nos bastidores. Mas qual que é o resultado dele? Ele tem recebido avaliações até medianas. Tem uma pontuação de 58% no Rotten Tomatoes. Com base em 136 críticas até o momento. Com o consenso de que... Tem diálogos desajeitados. Mas tem ali uma sinceridade na interpretação das pessoas. Já o Mark Kennedy, que é um crítico da Associated Press, diz que o filme falha em equilibrar as realidades da VD dentro de uma comédia romântica e um filme de empoderamento feminino. Por isso que eu falo, tipo assim... Ai, o 50 Tons de Cinza pegou lá a fetiche. Ai, parece que toda grande fanfic romântica tem que pegar um grande tema central pra sempre escrever uma história parecida, sabe? É um homem meio abusivo, que todo mundo acha que ele é intenso demais. Crepúsculo foi assim. 50 Tons de Cinza que foi baseado em Crepúsculo foi assim. Essa história aqui, ó. Bem dessas fanfics, mesma coisa. Outro crítico, Benjamin Lee, do The Guardian, disse que a adaptação é uma trama de clichês de novela, lá falei. Mas afirmou que tanto a Blake quanto o Justin têm uma química que convence. É por isso que eu quero ver. Não só isso, o filme trouxe muito dinheiro, tá? 50 milhões de bilheteria arrecadada no primeiro final de semana de estreia. E ficou ocupando o segundo lugar das maiores bilheterias. Perdeu só pra quem? Deadpool e Wolverine. Filme do marido da Blake Lively. Entende como tá ali tudo em família? Tão em família que a Blake Lively, depois que tava tudo pronto, ela confessou que o marido dela, o Ryan Reynolds, escreveu uma cena que supostamente é a favorita de todo mundo. Que gerou especulações sobre isso ter sido um só dos motivos entre os vários desentendimentos que ela teve com o Justin Baldoni, que é o diretor do filme. Estamos falando sobre controle criativo, né? Enquanto o diretor tá lá levando o filme pra uma direção, vem o marido dela, que tá em outra produção. Assim, não, deixa eu escrever isso aqui que eu acho que eu vou fazer melhor. A equipe toda fica tipo, ah, tá, o que que você tem de especial? Aliás, gente, o Ryan Reynolds, ele pode ser engraçadinho pra uns, mas eu não estou sozinho nessa quando eu digo que eu acho o carisma dele negativamente abissal, sabe? Pra aqueles tubarões de 300 anos que habitam o fundo do oceano, o humor dele é tão negativo que ultrapassa essa distância, sabe? Chega lá no núcleo da Terra, de tão negativo que outras fontes tentando defender falaram assim, não, não é que ele escreveu a cena toda. Ele só deu uns pitaquinho. E assim, no ritmo que tá, você acha que vai ter continuação? Depende da Blake Lively. Mas assim, né, eu acho que a Colleen também tem que tomar cuidado, porque isso, se a Blake Lively tiver carreira até lá, é que o povo entrou numa pilha de tipo, hum, você só achando a Blake Lively problemática é porque vocês não viram o passado dela, e aí tão resgatando coisas de muito, muito, muito tempo. Inclusive uma jornalista que fez entrevista com a Blake Lively em 2016, postou recentemente essa entrevista que ela fez, porque a jornalista foi muito simpática, ela falou assim, nossa, inclusive parabéns, né, pela sua barriguinha de grávida. Aí a Blake Lively nem digeriu o que a mulher disse, falou assim, parabéns pela sua barriguinha. E aí, gente, o que eu achei estranho é que elas tiram o foco da entrevistadora, depois a entrevistadora fica sem graça, e ela começa a conversar entre si. E aí, tipo assim, a entrevistadora fica lá, tipo, inclusive o título é a entrevista com a Blake Lively que me fez querer me despedir do meu trabalho. E pior, recentemente a repórter falou assim, então, eu não só nunca estive grávida, como também não posso ter filhos. Aí pesou o clima. E digo mais, Blake Lively transfóbica. Ela falou assim, ah, eu queria muito ter filhas meninas, e se eu não tiver, espero que elas sejam trainees. Um termo muito pejorativo para se referir às travestis e trans. Agora eu vou puxar o seu tapete, tá? Esse resgate do passado da Blake Lively, talvez não seja, assim, tão inocente da parte de quem habita a internet. Porque o Justin Baldoni contratou a Melissa Nathan. A maioral das PR, que é quem cuida das relações públicas. Essa mulher, só pra você ter uma ideia do calibre, ela trabalhou com o Johnny Depp durante o julgamento dele contra a Amber Heard. Ou seja, ela lida com gente no fundo do poço. Então, pode ser que o que a gente tá vendo agora é fogo cruzado de PR. Claro que Serena Van Der Woodsen em Blake Lively, manja disso tudo. Mas o Justin Baldoni não parece estar muito habituado com picuinha de Hollywood. Por isso que ele chamou o chumbo grosso. Ah, inclusive, falei tanto de Serena Van Der Woodsen, gente. Estou apressando a minha análise de Gossip Girl, porque já viu, né? Aqui no YouTube, eu posso até demorar pra postar vídeo. Mas saiba que as ideias que outros canais estão postando, vem tudo daqui, ó. Eu vou sugerindo vídeo, quando eu vejo, tem canal lá fazendo os vídeos igual que eu falei. Eu fico chocado com isso, né? Mas, quem ri por último ri melhor. Será que coletivamente o povo tá usando esse filme como desculpa pra cá em cima da Blake Lively? Eles não conseguem ver uma loira no topo? Ou será que ela não é muito carne de pescoço? Bom, eu tenho que ir, porque eu vou ter que assistir o filme. E no mais, muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado também aos cristais membros. Se você assistiu o filme, comenta. E comenta de que lado você está. Tim Blake Lively ou Tim Justin Baldoni? Um beijo, neném. Te espero no próximo vídeo. E aí Tchau E aí E aí E aí Obrigado.